Adivinha Juninas, o que é, o que é? Tem quintão e vinho quente, pipoca, pamonha e pinhão, brincadeiras e quadrilhas, a festa é só diversão, o que é? Festa Juninas! Tudo feito de palha, é na cabeça que fico, protejo do sol e da chuva, deixo o caipira bonito, o que é, o que é? O chapéu! É uma fruta vermelhinha, espetada no palito, coberta de caramelo, parece um pirulito, o que é? Maçã do amor! Gostoso e cheiroso, moreninho sou, com amendoim e açúcar, prontinho estou, o que é? Pé de moleque! No fogo, pula, pula até ficar branquinha, é macia e bem gostosa, pode ser doce e salgadinha, o que é? Pipoca! Deixo a festa bem bonita, o vento me faz balançar, sou de cores variadas, você vai me notar, o que é? Bandeirinha! E aqui ficamos mais um vídeo, se vocês gostaram dessas adivinhas juninas, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, até o próximo vídeo! Bandeirinha!